Olá a todos, o meu nome é Inês e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje decidi falar-vos sobre a minha mala, que é o que eu levo para a faculdade. Eu ano passado também já gravei um vídeo destes, mas a verdade é que a mala mudou, o ano mudou e o Covid apareceu. Por isso eu vou-vos mostrar tudo o que eu costumo utilizar agora para este ano letivo. A única coisa que eu não tenho aqui e que quero ainda comprar são umas toalhitas desinfetantes, isso ainda não comprei. Mas falando agora da mala em si, esta é a minha mala, ela é da Paco Martínez e eu adoro-a. Em primeiro lugar, ela estava em saltos. Ela foi 12,99€ em vez dos 25,99€ que era anteriormente. Então eu estou bastante satisfeita com ela. Adoro a cor, a cor é mesmo bonita, é assim este creme. E eu já tinha uma preta do género, mas eu queria um creme. Vocês sabem que eu adoro a cor, então eu estou muito satisfeita com a mala em si. A primeira coisa que vocês veem é o meu computador. Porque eu sendo aluna de design geral, uma das coisas que eu mais utilizo na faculdade é o meu computador. Aliás, é a minha ferramenta principal. Digando assim, esta bolsa aqui, eu já vos mostrei o ano passado. Ela é do AliExpress e eu adoro. Passado um ano, continua intacta, o que é ótimo. Abrindo, vocês conseguem ver que eu tenho aqui o meu computador, que eu fiz um vídeo todo a explicar-vos como é que eu vou organizar o meu computador. Ela tem também o meu carregador, porque é importante termos sempre o meu carregador no computador, porque nunca se sabe quando ele pode morrer. Tenho ainda dentro da minha mala este adaptador, que eu comprei este ano na Amazon. Eu tinha outro, mas estragou-se. Para o meu computador tenho ainda esta bolsinha aqui, que veio com outra bolsa do AliExpress. E basicamente ele é uma bolsa para o rato. Este rato é um rato da Xiaomi, que é bastante simples. É um rato que tem ou bluetooth ou podem também usar com a penzinha. Continuando, tenho também os meus fones, que isto a mostrar-vos o ano passado. São os fones da Urbanista, acho que é o Stockholm e eu gosto imenso deles. Eles são da cor branca. A única queixa que eu tenho são mesmo que eles estão a ficar aqui todos escuros. Mas tirando isso, os fones em si funcionam na perfeição e eu adoro-os. Tenho ainda dentro da minha mala os meus óculos, que são estes aqui da Tommy Elfiger. São os bastante simples. Eu já os tenho desde o meu 11º ano. Eu agora vou para o 3º ano da faculdade. Por isso, façam as contas. Já, são os meus óculos. Eu agora vou ao oftalmologista para ver se altera, porque na verdade estes óculos fazem imensas dores de cabeça. E eu não usar óculos também me faz imensas dores de cabeça, por isso. Vamos ver. Estes estojos aqui é da Stradivarius. Eu não sei se ele é bem designado para ser um estojo, mas eu o vi e gostei tanto da cor e do feitiço que eu decidi comprá-lo como estojo. Ele basicamente tem este compartimento aqui gigante, que é onde eu guardo as minhas canetas. Se vocês quiserem saber quais são as canetas que eu vou utilizar este ano, vão ver um vídeo de material escolar, porque eu mostrei-vos praticamente tudo. Também tem este bolsinho aqui da frente, que é onde eu guardo a fia, o corretor, a minha borracha, a régua, etc. Coisas do género. Tenho também ainda a minha agenda e o meu caderno. Este caderno aqui eu vou utilizá-lo para design gráfico e design produto. E tenho também a minha agenda, que eu já vos mostrei no início do ano, a falar sobre ela. E se vocês estiverem interessados, vão ver o vídeo. Tenho também estes snacks aqui, que são da B-Century e eu gosto imenso deles, porque eles não têm açúcares adicionados e são, ué, bons. Por isso, estão à procura de um snack vegan. Este é o melhor. Eu comprei-os no continente. Tenho também a minha carteira, que é exatamente a mesma do ano passado. Eu tenho aqui os meus cartões, o meu dinheiro, etc. Tenho também as minhas chaves, com o meu pendente de Gryffindor, que eu adoro. Uma coisa que se tornou obrigatória durante o Covid é desinfetante. E uma dica para vocês é comprarem aquelas embalagens gigantes de desinfetante e depois encherem nestas embalagenzinhas pequenas. Esta é uma antiga. Eu já nem sei qual é a marca do desinfetante que está aqui dentro. Mas uma coisa que eu também gosto de fazer é pôr umas gotazinhas de alfazema ou de lavanda ou daquilo que vocês quiserem. E depois abano. E quando vocês usam o desinfetante, cheira a lavanda. Podem fazer isto com qualquer tipo de cheiro, mas eu como adoro lavanda, decidi fazer com lavanda. Uma coisa que eu também vou levar é uma máscara suplente. Eu nunca sei. Às vezes posso-me esquecer de levar a minha máscara. Mas vale ter uma máscara sempre na mala, caso haja algum problema. Por fim, a última coisa que eu tenho para falar com vocês é desta capinha aqui. Isto é uma capa para vocês porem a vossa máscara e a minha, como podem ver, está personalizada. Tem sim, tipo, umas flores e depois diz Inês. E ela é de uma lojinha no Instagram que se chama Homecraft. E se vocês estão à procura de uma capa de máscara, aconselho-vos imenso, irem ver a lojinha dela. Porque ela é um negócio super pequenininho e que acho que merece muito mais crédito do que aquilo que ela tem. E eu aconselho-vos imenso. Esta capa foi 3,5€, o que eu acho que é um preço super justo e aconselho-vos muito. E pronto, foi isso que eu tenho dentro da minha mala. Já sabem, se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um gosto e subscrevê-la lá em baixo. E vemos no próximo vídeo. Adeus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho